José Carlos Malato não está a passar pela melhor fase da sua vida. O apresentador da RTP escreveu hoje uma mensagem que deixou os fãs em alerta. O ano de 2018 não tem sido fácil para Malato. Depois de perder o pai em maio, e de ver o seu namorado com João Caçador chegar ao fim, o profissional de televisão fez um desabafo que preocupou os amigos e seguidores. Devia ter 85 anos e morrido no ano passado. Não gosto nada do presente. Ele testa ainda mais o futuro, escreveu o apresentador do programa As Receitas Lá de Casa, da RTP. Os seguidores deixaram várias mensagens de apoio. Todos temos dias cinzentos, mas o sol acaba por brilhar mais cedo ou mais tarde. Ninguém merece a nossa dor ao ponto de pensar assim. Coragem! Amigo Malato! Assim não amigo! Porque a sua grande característica, é seu sorriso, sua boa disposição, força amigo é só mais uma fase da vida difícil de aceitar, mas temos de seguir em frente e acreditar que melhores dias virão, corações negros ou muitas vezes vamos abaixo, mas força Malato, vale a pena viver, abraço! Foram algumas das muitas mensagens que o apresentador recebeu. Seja só sewać, até ir para a vida difícil. Seja só se a clearer. E aí